Música E a partir de hoje nós temos um novo espaço para falarmos sobre arte, educação e cultura. E a nossa primeira conversa cultural é com a secretária estadual da cultura, Beatriz Araújo, que esteve em Montenegro, num processo de interiorização. Eu já começo pedindo para a senhora explicar como é que é essa ideia de ir ao encontro das comunidades. Bom, inicialmente quero agradecer o convite e fico muito honrada de ser a primeira entrevistada. A nossa, né? Muito legal. Bom, a nossa ideia é realmente fazer essa interiorização, que serão nove neste ano, visando ter um contato mais estreito com os municípios. O nosso governo é um governo que vem do interior. O nosso governador, desde o início, quis fazer a refundação da Secretaria de Estado da Cultura, visando fortalecer a economia da cultura no Rio Grande do Sul, tornar o Estado mais atraente para empreendedores da economia criativa. E nada mais justo do que se fazer esse trabalho junto aos municípios. Essa interiorização, então, eu busco fazer esse contato com dirigentes de cultura, com grupos organizados, com fundações, e cada uma delas reúne vários municípios daquela região. Eu converso com os dirigentes e ouço as suas demandas, e, a partir daí, nós vamos afinando o trabalho da Secretaria de Cultura, buscando fazer entregas que estejam mais de acordo com as demandas que são apresentadas pelas diferentes regiões do Estado. A senhora falou agora na questão da economia criativa. Esse é um dos desafios, quer dizer, num momento de crise, em que tanto se coloca a cultura num segundo plano, entre outras prioridades, mostrar que, efetivamente, inclusive as leis de incentivo, podem facilitar a geração de emprego e renda? Certamente, certamente. Esse é o olhar do governador Eduardo Leite. Ele, quando me fez o convite para ser secretária de Estado, ele quis, inclusive, ele queria colocar o nome da Secretaria de Secretaria de Estado, da Cultura e Economia Criativa. Eu pedi que não, que fique só a cultura, porque nós somos bastante reservados. Eu acho que o gaúcho tem um pouco de resistência quando se mistura cultura com economia. Ainda existe uma certa resistência, mas nós estamos investindo muito nessa questão da economia criativa, porque nós entendemos que, a partir desse investimento, nós vamos mexer com a economia do Rio Grande do Sul, certamente, porque a economia criativa, hoje, no mundo, é a que mais cresce. Então, por que não fazer esse investimento maior neste setor? Então, nós temos um olhar muito atento para a preservação da cultura. Nós estamos cuidando da educação patrimonial, nós estamos cuidando da recuperação do patrimônio, temos uma atenção muito especial para o nosso IFAI, nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, e, na outra ponta, nós temos esse cuidado também com a economia criativa. Ou seja, de nada adianta a gente ter um patrimônio edificado, preservado, recuperado, se nós não tivermos os agentes, os trabalhadores, as pessoas que dão vida para esse patrimônio. Então, nós queremos juntar essas pontas para que a gente consiga despertar também o turismo cultural no Rio Grande do Sul. E, dentro disso, a senhora tem falado também na importância dos museus, da preservação dos museus e também do cuidado, inclusive, com a comunidade onde esses museus estão inseridos. Eu queria que a senhora falasse um pouco isso, ampliando também a questão da acessibilidade, que me parece que é um tema que a senhora tem se dedicado bastante também. Sim, nós estamos trabalhando desde fevereiro nos planos museológicos, ou seja, cada instituição da Secretaria de Estado da Cultura deve ter o seu plano museológico e temos também que cuidar da acessibilidade. Então, hoje nós temos, por exemplo, trabalhando num dos nossos museus, um cego. Nós temos que entender como é que nós vamos trabalhar com as pessoas cegas dentro dos museus. Nós temos que oferecer condições para que essas pessoas também tenham acesso aos museus. Nós temos feito, então, esse trabalho de criar esses planos museológicos e também estamos com um diagnóstico pronto de toda a situação de cada prédio desses museus a fim de fazermos, durante a recuperação necessária desses prédios, que nós sabemos que vai ser muito difícil conseguir, mas nós já começamos a trabalhar nisso, trabalhar também com acessibilidade universal. Porque isso, hoje em dia, a gente não pode pensar numa instituição pública que não ofereça essa acessibilidade universal em todos os sentidos. Por isso, esse trabalho com museólogos que já estão fazendo parte da nossa equipe e que já trabalhavam anteriormente com essas questões que são atinentes a pessoas que têm necessidades especiais também de terem acesso à cultura de uma forma mais justa. Lembrando, inclusive, que nós estamos fazendo essa gravação na Estação da Cultura de Montenegro, que é um local histórico, uma estação férrea, que hoje é um espaço cultural que foi viabilizado com lei de incentivo. Exatamente. Eu fico muito feliz. Eu trabalhei a vida toda. Gosto muito de trabalhar com área de patrimônio. E eu fico muito feliz em perceber que o que nós fizemos com a nossa lei de incentivo à cultura viabilizou tantas ações relevantes. e esta é uma delas, que sem este instrumento dificilmente estaria aqui recuperada e aberta ao público, oferecendo uma gama de atividades que certamente enriquece a vida do cidadão. Eu acho que nós temos que enriquecer esse trabalho, nós temos que fortalecer e vamos fazer. A partir de 2020, o limite anual que é disponibilizado pela lei de incentivo vai ser aumentado. O nosso Fundo de Apoio à Cultura também vai ser fortalecido, de forma que nós vamos poder trabalhar mais com a preservação e recuperação de patrimônio e com a economia criativa. Secretária, muitíssimo obrigado, sucesso e venha mais vezes a Montenegro. Muito obrigada e parabéns por Montenegro, Fundarte, a TV, todo o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho que deve ser observado e acho que o Estado, outros municípios devem se espelhar, porque realmente tenho certeza que traz um bem muito grande para a comunidade e faz com que essa cidade receba esse título de Cidade das Artes, e eu fico muito feliz de estar aqui, quero voltar muitas vezes nesses anos que vêm pela frente. Obrigada. Tenham todos uma excelente noite, nós voltamos na semana que vem com mais uma Conversa Cultural. Tchau.